Que dia é hoje? 8 de junho, quinta-feira. É um horror o que está acontecendo nesse país. Eu tenho que viajar dia 8 para fora para trabalhar e não consigo tomar a vacina febre amarela. Vou ter que ir às 10 horas da noite para uma fila, vou pedir para um rapaz que trabalha comigo, para eu chegar às 4 da manhã. Você acha que está certo isso? E pensa, pode pagar, custa 290 reais. Pergunta onde tem, não existe. Então a gente fica desesperado com um país desse, né gente? Vamos lá. Dia 20 de janeiro é dia de São Sebastião. Você que é do signo de touro, você é regido por ele. Eu disse todos. A gente tem quatro santos. Um dos seus santos é São Sebastião. São Sebastião é considerado Oxóssi, na linha do candomblé e da Umbanda. São Sebastião é o dono da caça, é o dono do mato, por isso que a gente tem que amar mato. São Sebastião trabalha com Oxóssi. Oxóssi nada mais é do que o dono das ervas. Portanto, São Sebastião, você que é de touro, você tem o dom para a erva. Sabe aquela pessoa que pode plantar, que dá certo, que pode fazer homeopatia, ser médico homeopata? Animais dele, tatu e javali, ninguém vai comer. Bebida, vinho tinto, água de coco e caldo de cana. Comida, carne e frutas. Daqui a pouco eu vou dar as frutas que são quesila, quer dizer, não pode comer, pelo menos dia 20 de janeiro. Você que é de touro, é o aparelho respiratório que ele toma conta. Erva, alecrim, guiné, mangabeira. Flor, flor do campo. Pelo menos dia 20, tem que pôr. Está com o Eduardo aí. Oi, bom dia, Eduardo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, o Anacobi. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia. O homem que ama o que faz. Quesila, cabeça de animal, mel e ovo. Ele estava fugindo de Exu, que Exu queria brigar com ele, e aí um enxame de abelha ficou em cima dele, cobriu e o Exu não viu. Então, a partir daí, ele prometeu nunca mais comer mel. Eu, você, taurino, quer... Eu não como mel, nem que me pague. Cadê o papel, Eduardo? Símbolo, arco e flecha. Saudação. O que arô, meu pai? O que arô, o que arô? Ponto da natureza. Mata. Em um dia de comoderação, havia um grande ninho de pássaros que havia sido enviado pelas mães ancestrais que não tinham sido convidados para a festa. Nenhum caçador havia os matado. Vocês sabem quem são as mães, né? Eu não posso falar o nome que dá azar. Quem é do candomblé, da Umbanda, sabe. Até que Oxóssi, com um ebó feito pelas feiticeiras, conseguiu matá-los com apenas uma flechada. Você sabe que eu tenho até arco e flecha na minha casa para dar para São Sebastião. Eu acho engraçado, sabe. Eu acho que vocês têm que ter na casa de vocês o que o santo de vocês gosta. Eu tenho um arco e flecha. Taurinos do Brasil. O dia dele, quinta-feira, a vela verde clara, azul turquesa, a cor azul turquesa, a vela verde azul. Bom, custa acender uma vela verde azul? Então, dia 20, você que não é de São Sebastião, você que não é de São Sebastião, saiba de uma coisa. É importante pedir para ele comida, dinheiro, fartura. Ele é o dono da fartura. Filho dele não fica sem comida, sem dinheiro. Dia 20 agora, acende uma vela para o homem, uma azul e uma verde. Tá? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar dele. É isso. Dia 21, de janeiro, é o dia mundial da religião. Que religião é a sua? Eu sou evangélica. Mentira? Verdade. A chile? Sim. Chilão, o que você está fazendo aqui? Que graça. Aprendendo. Meu irmão também é evangélico. Eu acredito que toda religião, todo fundamento de fé nos ensina alguma coisa. Mas você sempre foi evangélica? Sim, desde criança. Mentira. Verdade. Que interessante. Você vê como é que é? A mulher é profissional, ela não mistura. O que que acontece? Eu acho bacana isso. Eu não te julgo, você não me julga. Por exemplo, né? São dogmas e culturas. É muito difícil falar de religião. Eu acho muito difícil. Pois é um laço entre o homem e a divindade. Então, é assim. Quem inventou a religião? Não foi Deus? Não. Foram os homens? Foi o homem. Por isso que é uma sacanagem. Na minha opinião. Então, cada religião tem seu dogma, seus papas, seu raio que parta, papapá. E vai, doutor Bezerra, não sei o que, não sei o que lá. Você tem pastor. E aí? Qual é a verdade? A verdade está dentro de você. Como surgiu o mundo? Para o evangélico? Para o mundo? Deus fez o mundo. Deus. Deus fez o mundo. Então, cadê Deus? Então, aí começa a discussão. Aí, para Deus, para você é uma coisa, para mim é outra, para o Eduardo é outra. Aí, você vai para a física quântica, que eles chamam de todo. Então, cadê Deus? Me mostra, me apresenta a Deus. Aí, os filósofos falam, ah, Deus está na natureza, Deus está na água. Não, não, mas eu quero conhecer Deus. Então, a religião veio para ajudar a explicar algo que não tem explicação. Esse que é o problema. A grande verdade é essa. É uma energia, né? Não, ela veio, presta atenção no que eu estou falando. A religião veio para dar uns tapas aí naquilo que não tem explicação. Elas vieram para ajudar. Até hoje, todas iniciam no mesmo ponto. Desenvolve-se e, no final, ainda tem que ser estudado. Está pequeno aqui, por isso que eu estou lendo, tá, gente? Não importa a sua religião. Temos que ter ciência de que algo maior nos orienta, nos governa, nos desenvolve. Todos os grupos sociais do mundo inteiro têm suas religiões. Então, todas têm em comum a fé em um ser superior. Não é verdade? É. Alá, Jeová, Deus, Jesus, eu que estou estudando agora um pouquinho de budismo que eu estou adorando. Nossa, os mantras que eu estou aprendendo com a minha cabeleireira Lira. Lira, um beijo para você. A mulher é... Se existe uma pessoa que eu quero perto de mim, chama a Lira. Sempre rindo. Budista. Então, eu estou nervosa e falo, manda um mantra. Aí, ela manda para o WhatsApp. Então, assim, Buda, pá, pá, pá. O que é que o ser humano quer? Dia 21 é o dia da religião. Eu respeito a sua. Eu espero que você respeite a mim. Eu não tenho religião, tá? Por que que eu não tenho religião? Bom, eu sou católica. Porque católica é que não vai na igreja. Católica é que não sabe o que é uma missa, porque era tudo em latim na minha tempo. Tudo bem. A maioria da missa, na hora que o padre põe o vinho, o sangue, aquilo ali, a hóstia, é emocionante. Mas eu não vou dizer para vocês que eu sou... Mentira, que eu sou católica. Só assim. Eu sou católica só por conta de batismo. Eu sigo os preceitos católicos. Eu acredito em santo. Então, eu sou católica. Mas, eu sou espírita? Sim. Eu sou espiritualista. Eu estudo Kardec há mais de 40 anos, candomblé e umbanda. Então, eu sou mais para o espiritismo do que para outra coisa. E não sigo, por exemplo, os rituais do candomblé e da umbanda. Não fiz a cabeça, etc. Por falta de tempo, porque eu até adoraria. Mas é porque, na verdade, eu trabalho com uma equipe médica do astral. E essa equipe médica não é da umbanda e de candomblé. É de Kardec. Ponto. Então, assim. Se você perguntar para mim que religião você tem, eu adoro a Seixunoye, que não é uma religião. Que é uma filosofia de vida. Cadê, Eduardo? Eu adoro a Seixunoye, que é uma filosofia de vida. Então, assim. Eu não tenho religião. Agora, respeito você que tem. E espero que você me respeite. Tudo que é meu é feito com xamanismo e umbanda e candomblé. São os deuses e tal. E o meu trabalho de cura e auto-cura é feito com Kardec. Então, sabe? Para que eu vou rotular você? Sabe? Meu irmão, por exemplo, é evangélico. Sim. Ele abomina o espiritismo. Tem pessoas que sim, né? É. Tem pessoas que misturam, né? Eu acredito que toda forma de fé, ela é válida. Mas seu pastor não vai gostar de você estar aqui. Não, não tem. Ele é legal? Sim, sim. Ele não... Não. A minha igreja é uma igreja muito aberta. Sim. O meu marido é católico. Minha mãe é budista. Está bem diversificada, Chile. Que bom. A Chile é uma evangélica macumbeira, hein? Eita, nóis. Eu acho bárbaro. Eu acho assim. Teus filhos estão onde? Os meus filhos hoje, eles são evangélicos. Eles me acompanham. Então, o que importa é que existe um Deus. O que importa é que na hora da morte, neguinho, você quer chamar de juízo final? Você chama de juízo final, né? Sim. Juízo final, juízo de princípio, o raio que te parta. Você vai dar de cara com você mesmo e com um cara chamado Deus. Que eu nem sei se é Deus. Para mim, chama engenheiro sideral. Você acha que Deus vai ter tempo? Deus é o criador. Aí viram os trabalhadores da fé. Não tem trabalhador aqui? Não tem pastor? Nós também tem. Você sabia que lá no astral, onde eu viajo, está cheio de igreja evangélica? Sim. Lá nos planos superiores? Sim. Cheio de pastor. Continua o trem, nega. Então, assim. O que você está fazendo de bom ou de mal? Dia 21 da religião. Para para pensar. Estão queimando gente por causa de religião na rua. As pessoas confundiram, né? Pega o Nossa Senhora de Aparecida e deu uma... Quebra. Martelada, não se faz isso. É falta de respeito. O que será que é santo? Eu acho assim, eu acho que é assim, ó. Eu estudando o Espírito. Eu tenho uma Nossa Senhora de Fátima que ela tem a minha idade. Porque eu acho que minha mãe quase morreu quando eu nasci. Meu pai saiu para a igreja e comprou. Eu olho para aquela Nossa Senhora. Eu não estou olhando aquele barro ali. Aquilo para mim não significa nada. A Nossa Senhora, na verdade, não é nada ali para mim. Acontece que quando eu olho para aquela santa, a minha cabeça se eleva até ela. O meu imaginário vai até ela. Aquilo é um ponto de equilíbrio meu para lembrar dela. Então, não adorareis imagem. Quem disse que eu estou adorando imagem? Isso é uma palhaçada, cara. Não estou adorando imagem nenhuma. Então, o que acontece? Aquela imagem me remete a minha mente a ir para o céu. Ponto. Acabou. Cadê o céu? O que é céu aí para você? Para os evangélicos? O céu é algo melhor. Onde você vai morrer vai ficar. É onde nós vamos quando... Ou para o inferno. Ou lá não tem inferno. Não, tem inferno. Tem céu e inferno. O que vai determinar para onde a gente vai não é a nossa religião. É as nossas ações. É aquilo que a gente fez aqui na Terra. Se você foi uma boa pessoa... Não, mas se você tem afim, se você tem afim, você vai estar perto dos evangélicos de lá. Agora, aí é que está. As nossas ações. Você sendo evangélico, você sendo crente, sei lá o quê, budista e não sei o quê. Eu estava contando aqui, um beijo para as 1.700 pessoas aqui. Eu estava contando que nós temos o lado escuro, né? Shirley. O lado escuro da gente é muito feio. Essa novela das oito está um terror. Tem uma mulher que só tem o lado escuro. Sei lá o nome dela. Marieta Severo. Sim. Então, mas tem momento na vida que tem gente que provoca tanto a gente que provoca o nosso lado escuro. Aí, eu acho que Deus tem que parar para pensar o porquê que o meu lado escuro... Deve ter um peso e duas medidas, assim. Dois pesos e duas medidas. Por que o meu lado escuro veio à tona? Ah, todo mundo... Teve gente que me criticou. Você não estava aqui. Era a... A Denise. Bombas! Eu vi um menininho, aleijado, andando assim. O irmão dele foi buscar ele na escola, na televisão. E ele estava andando, aleijado, quase, com as perninhas, assim, com o bumbum fechado. Sim, eu estava. Ele não conseguia andar. Você viu? O garotinho da escola. Por quê? Porque o servente da escola estuprou. Como é que chama? Estuprou. Estuprou. Aí eu disse que eu mataria o cara, se fosse meu filho. Nossa Senhora! Que espírita você é? Ô, queridinha, eu sou espírita, mas eu sou gente. Eu até acho que não mataria, sabe? Porque tem tanta gente que me fez tanta coisa, eu nem sei se existe mais. Tem uma aí que eu até estou perdoando. Então, assim, mas assim, eu estou zenzona. Mas, assim, bombas, eu vou pegar um cara desse, que pegou minha neta. É o momento, né? O meu neto, naquela hora, será que eu sou tão divina assim? Horra! Não sou! Ninguém é perfeito. Ai, mas por quê? Coitado! Coitado! Acabou com a vida do menino? O menino andando machucado? O menininho de oito anos? Então, eu não sei. Eu não sei o que eu faria na hora. Coisa boa eu não faria. Então, é assim. Ai, mas por que Deus vai me castigar? Eu acho que Deus sabe de nós. Porque a turma coloca, embaixo do tapete, tudo que ele faz de ruim. Ele acha que Deus não vê, né? É esse que é o problema. Ele acha que Deus não vê. Deus é onipotente, onipresente. Deus vê o seu coração. E não adianta vir com palhaçada pra cima de mim. Sabe? Quando a gente fala assim, ai, de caridade. Pombas! Na qualidade de mãe. Eu, eu, eu. Na qualidade de mãe de dois filhos homens casados. Que moro sozinha. Domingo. Nenhum dos dois me liga. Por quê? Por que estou no pátio do Brepoera? Céu, 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 céu. Pô, eu que sou toda antenadinha. Que tenho a vida corrida. Eu acho falta, você imagina aquela mãe. Que está a 300 quilômetros do cara. Que mora sozinha. E que o filho liga uma vez por semana. Ou por mês. Será que não falta caridade pra esse filho? Só que ele tem tempo pra jogar bola. Ele tem tempo pra isso. Mas pra falar assim, mãe, ei, tô viva. Aquela que limpou a bunda dele. Porque é tua mãe que limpou sua bunda. Sua mãe que te pôs no mundo. Ah, mas meu pai separou da minha mãe. Eu odeio meu pai. Como vai dar teu pai? O problema é da tua mãe e do teu pai. Você não tem nada com isso. Você sabe lá se tua mãe é uma chata? Eu acho gozado isso. Então, você que tem teu pai, né? Que mora longe. Ah, mas meu pai separou da minha mãe. Ele não presta. Tem certeza? Para de tomar partido. Então, eu acho que assim. No espiritismo diz, fora da caridade não há salvação. Precisa ver o que é caridade, né? Sim. Precisa ver o que é caridade. Porque a caridade, será que dá 10 conto aí na esquina? Não. Será que é só isso? Então, fácil. Então, eu pego 50 pau em 10 e vou dando. Pronto, paguei no dia de hoje. Nós temos na física quântica uma coisa chamada débito e crédito. Fez uma caridade, crédito. Mas uma caridade tipo, ligar para a irmã que se está de mal. Fez uma caridade, crédito. Roubou uma laranja na feira, débito. Fez mais... Débito, crédito. Meu Deus, eu fico pensando. Meu livrinho vai estar como em débito e crédito? Na hora que eu sair dessa porra. Cacilda! Ai, meu saco! Eu espero que esteja mais no crédito. Esperamos lá. Vamos, espero, né? Quero ter crédito, né? Quero ter uns créditos, né, gente? Porque, assim, pô... Claro que tem. Não sei, não sei. Porque eu tenho muito débito. Eu sei direitinho as coisinhas ruins que eu fiz. Só que deixa passar. Nossa, eu já fui ruim, hein? Não de matar ninguém, nada disso, imagina. Mas, assim, só da praga que a gente manda para certas pessoas já é uma coisa horrorosa. Eu vou matar aquela desgraçada. Você acaba com ela. A praga é pior do que macumba. Pelo amor de Deus, você que é mãe. Meu filho é um vagabundo. Não fale isso. Eu estava falando de praga, dessas coisas. Você que quer fazer uma consulta comigo, entra no meu site. www.márciafernandes.com.br Terça e quarta eu vou estar ao vivo aqui no hotel. Hoje eu estou ao vivo aqui no hotel. Também. O Eduardo fala Mercury. Mas você pode vir ao vivo, você pode fazer por Skype. Eu faço para o mundo inteirinho. Bélgica, Suícia, Suécia. Por Skype, por telefone. É assim. Mas tem uma modalidade que está explodindo. Então, porque ela está de 240 ainda por 150. Você entra no meu site, está lá. Consulta por e-mail. Aí você vai falar assim, Márcia, a minha loja na rua tal, endereço tal, não veio de um centavo. Os sócios são tais e tais com a data de nascimento tal. Aí eu vou responder para você o que está acontecendo e o que fazer na tua loja. Aí você vai ligar. Eu vou mandar por áudio. Mandar por áudio. É isso. Aí você vai dizer assim, Márcia, nasci em 1932 e quero casar. Porra. Por que não? Pode. Depende se ela for de Santa Bárbara. Amanhã, essa zona lascada. Mas assim, Márcia, meu nome é tal, eu nasci em tal e não consigo namorar. O que é isso? Praga, macumba, magia ou karma? Aí a gente explica para você. Tá? Então, ô pessoal, eu vou fazer o curso de reiki sim. Eu só estou pensando como, da melhor maneira ele será. Eu vou gravar e vou fazer um curso gravado. Vai ser super em conta sobre Exu e Pombagira. Esse está pronto. Negou? Você tem ideia que é 30 minutos e eu ali, ó. E você vai comprar lá pela internet, vai receber na tua casa, ó. E aí você ganha de presente o nome do teu Exu e da tua Pombagira. Ah, dá licença, né? Esse curso vai explodir. Se Deus quiser, até março vai estar feito. Mas hoje, se você quiser comprar essa consulta por e-mail, super legal. Você vai receber a minha voz respondendo. Eu estou lotada. Acho que é mais de 15 dias que demora, mais de 20 dias. Eu estou lotada. www.márciafernandes.com.br Pra vocês verem o que é, né? Eu estou proibida de dar os telefones da central de tanta coisa atrasada que tem. Ô, Fábio, eu tenho a dó! Proibida de tanto WhatsApp que estão mandando. Mas pelo nosso site você tem todas as informações, as promoções. Clica lá, compra lá. Você já comprou? Você vê, né? O que eu acho o máximo. Eu dei pra uma família aí legal. São milionários. Eu dei de presente. Eles caíram duro. Uns amigos meus. Você tem, acho que eu te dei. o sabonete de ouro. Sim, não fico sem. Porque quando acabar eu te dou, tá? Maravilha. Sabonete de ouro. Tem ouro dentro? Sim. Tá lá no site. Gotas de ouro comestível. Pra lavar o quê? Bumbum, 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 bumbum. Que é o chakra básico por onde entra o dinheiro. Tá? Então você vai lavar o seu bumbum frente e verso, certo? Certo. Tá lá o sabonete de ouro. Já trouxe pro Pedro? Tem. Ô, Márcia, me surgiu uma ideia. Uma pergunta. Como então no dia de São Sebastião agora, dia 20... Ô, que arô, meu pai! A gente tem no site também sobre São Sebastião. No meu site, você entra lá e procura assim. Como ancorar São Sebastião. Maravilhoso. Tá no signo de touro. Querida, a vela de São Sebastião no meu site, tá perfeita, Eduardo. Ela é exatamente a figura de São Sebastião. É lindo. Eu tenho no meu altar. Não acendi, não. Você compra duas. Uma pra deixar o altar. E outra você acende. Você quer dinheiro, é São Sebastião. Você quer dinheiro, faz assim, uma fruta. Como chama aquilo? Uma fruteira? Isso. Pra ele. É. Quinta-feira, acende vela. Você vai dar as frutas, né? Isso, daqui a pouquinho. Daqui a pouco. Que não pode. Isso. Ah, tá. Tá. Carambola não pode. Então, assim, mel também não. Então, o que que acontece? Poxa, se der 20 ao dia do homem, o homem traz dinheiro pra tua família, porra, custa acender uma velinha pra ele? Por que não? Então, entra no nosso site, gente. Compre a velinha. Ah, aquela vela lá, ela é energizada pelo doutor Bezerra de Menezes. Ela é linda. Eu compraria duas. Uma pra deixar no altar e outra pra acender. Ela é muito bonita. Então, as coisas da vida são como elas são. Agora, eu peguei outra pauta aqui pra vocês. Vamos lembrando se eu tenho coisa pra falar, hein? Pessoal, por favor, se inscreva no meu canal do YouTube, que eu vou escolher um monte de gente pra me fazer programa comigo. E eu quero ganhar a medalha de ouro, né? Eu já ganhei de prata. A placa, né? E, pessoal, entra no meu site, se inscreve no meu newsletter. Assim que você se inscrever, você ganha cinco simpatias. Entra no site, se inscreva lá, bota teu e-mail, que eu te mando cinco simpatias inéditas. Legal, né? Legal. E a gente tá aí com essa promoção maravilhosa, que é a consulta por e-mail. Também. No www.marsiafernandes.com.br. Demora uns 12 dias a resposta. Pode fazer uma pergunta objetiva. Você envolvendo outra pessoa. São dois nomes só. E aí a gente vai fazer um perfil espiritual. O que é que tá acontecendo com você? A gente vai pros intervalos comerciais aqui da rádio. Na volta, nós vamos atender você da rádio. E agora, eu vou atender você aqui do meu Facebook, que tem mais de 1.500 pessoas. Até já. Tá voltando aqui. Um beijo pra todo mundo. Atender o vídeo. Tem gente ou... Tem gente, Pedro? Alô? Alô, bom dia. Oi, bom dia. Quem fala? É Raquel. Teu nome completo? Raquel Raug. Tua data de nascimento? 16 de 1376. Pode fazer sua pergunta. Sobre a minha vida financeira. Você tá... Você tá trabalhando? Sim, nós temos uma empresa de máquinas de xerox. Ainda tira xerox? Ainda tirando xerox. Eu tenho muitas máquinas alugadas. É, eu não sabia que a turma ainda tirava xerox. Eu pensei que tivesse... Tira, né? Tira da faculdade, tira. Graças a Deus, bastante. Ai, que bom, hein? Olha, você tá no ano 13, um ano de novas parcerias profissionais a partir de março. Toma cuidado com a inveja, porque é familiar. Faça o ritual da inveja. Mais ouvinte. Vamos lá. Bom dia. Alô. Quem não vira aí? Quem fala? Ginalva. Teu nome completo? Ginalva Cristina da Silva. Sua data de nascimento? 24-06-72. Sua pergunta? Eu queria um conselho espiritual da Márcia. Tô tendo muita angústia. Brigo com todo mundo, sabe? Tudo é algo de briga aqui em casa. Até com a minha filha, tive uma briga muito feia. Eu queria saber o que que tá acontecendo. Você tá com o encosto lascado faz um ano e meio, né? E ninguém mandou, não. Você que... Seu padrão vibratório é que abaixou. Você é filha de Nossa Senhora Aparecida, que é a mamãe Oxum. Então, você reza cinco vezes a ave maria por dia pra ela, tá? Ai, Chilão, rápido. Atenção. Vai. Rafaela Cavaleiro, 17 do 7 de 86. Quero passar no concurso da Marinha. Ela é enfermeira. Ela vai conseguir? De que ano que ela é? 86? Isso. Tem que fazer quatro pra passar em um. Isso. Acho que dá pra entender. É, né? Eu acho que dá pra entender. Tem mais um? Vamos lá. Cadê? Alô? Oi. Bom dia. Quem fala? Bom dia. É a Renata. Teu nome completo? Renata. É o nome do meu filho. Ingrata. O nome dele? É Arnon. Arnon? Isso. A data é um... Arnon do que, filha? Qual é o sobrenome? Eduardo. Acorda, recruta. Arnon Furisaketo. Opa. A data dele de nascimento? Um do dez de noventa e três. Pergunta. Ele tá morando fora. Eu queria saber se ele vai se dar bem, se ele vai continuar assim. Tá morando onde? Que local? Ele tá morando nos Estados Unidos. Ele vai dar muito bem. Filho de Nossa Senhora Aparecida. Reza pra ele. Beijo. Bom, gente. Presta atenção. Eu perdi oito quilos. Eu tô fazendo personal training. Que é um osso muito simples. A turma acha que é caro. Imagina que é caro. E eu tô trazendo o recadinho dele pra você. Você que é de longe. Você que é de fora. Presta atenção no recado. Eu adoro o Júnior. Educado. Ele é a mulher dele. Bom. Imagine se você pudesse se transformar em trinta dias. Sem sofrimento. Sem dietas. E sem se matar na academia. Eu vou te ajudar a emagrecer reprogramando o seu cérebro. Você vai deixar de comer pela emoção, pela tristeza. Eu parei. Pela alegria, pela ansiedade e pela raiva. Assim, emagrecerá de vez. Tudo isso faz sentido pra você? Então, participe do desafio Shape 10. Shape 10, chama. Em trinta dias. Tudo através do WhatsApp. Você vai mandar o WhatsApp pro meu personal. e você vai perder de 3 a 8 quilos em apenas um mês. Por menos de 3 reais por dia. Eu nem tinha lido isso. É. Nossa, Eduardo. 87,50. Maravilha. Mande o... 3 reais. Manda o WhatsApp. Gente, o cara vai fazer você comer menos, né? É importante isso. Ele é bárbaro. Ele vai ensinar um monte de truque. 9,7. 3, 4, 8. 4, 1, 7. 9, 7. 3, 4, 8. 4, 1, 7. Não é dieta. É um coach de emagrecimento. Interessante. Vai pensando que é aquela dieta. Não. Ele vai fazer você emagrecer. Ele é um coaching. Por 3 reais, cara. Pelo amor de Deus. Então, é o Júnior. É o cara que cuida de mim. Deu certo pra mim. Eu tô dando de presente isso pra ele. Tá? Pra ele atender vocês em 30 dias. E pra você parar de comer. Legal, né? Legal. O WhatsApp dele é 973-48-4007. É, Júnior. Passa lá pra ele que eu quero ver daqui a pouco. Fala com ele. Júnior, eu tô com ele todas as duas vezes por semana. Ele é uma graça. Ele é esposa. Coaching. Não é legal? Muito bom. Muito legal, né? Interessante mesmo. É, legal demais. Vamos ver atender um ouvinte. Maria do Rosário Pereira da Silva. 3 do 9 de 62. Ela está sozinha e quer saber se vai conseguir se casar de novo. Infelizmente, não. Ai, que saco, não. Ô, menina, entra no meu site. Tem lá uma simpatia, como atrair o marido. Tenta, tá? Cadê a borboleta aí, Eduardo? Tá aqui, eu tô abrindo. Ouvinte, Eduardo. Vamos lá. Guarda, recruta. Alô. Bom dia. Oi, Márcia. Oi. Quem fala? Tudo bem? Adoro vocês. Oba, como é teu nome? Rosângela São Judas. O nome completo, Rosângela? Rosângela Aparecida, TV do Barcelos. Tá, sua data de nascimento? 11 de 12 de 1966. Sua pergunta? Ai, sobre o meu casamento. Tá difícil. E aí, qual é o nome dele? Wagner Santos Barcelos. A data de nascimento? Dia 16 do 4 de 67. Quanto tempo casada? Vai fazer 28. 28. Mas o futuro perde mais. Ai, ai, ai. Quantos filhos? Três. Lindos. Meu amor. Só se você quiser ficar pelos filhos, porque tá acabado o seu casamento, né? Oi? Seu casamento tá acabado. Hum. Deixa eu te explicar. Você não tem mais karma de ficar com ele. Você tá com ele por conta da sua vontade. Você não precisa mais. Faz quatro anos que você, pela lei divina, acabou a tua necessidade de tá com ele. Ele é bravo, ele é filho de São Jorge, um cara legal. Assim, para pra pensar se vale a pena. Pelo espiritual, já acabou. Você não tem mais karma. Acho que deu pra ela entender. Deu, deu. A gente fala... A pessoa pergunta do casamento, a gente fala que acabou a pessoa... Qualquer coisa, Rogério. Faz aquela pergunta por e-mail. Tá? Se você precisar. Nem precisa gastar. Já foi. É. Então, mas assim, tem mulher que fica por causa dos filhos, tem mulher que fica por uma série de coisas. Vira uma amizade, né? Mas o casamento não foi feito pra ser amizade só. Tem que ter cama, cara. Tudo, assim... Como é que você tem um marido e não faz nada com o cara? Você vai ficar uma louca. Porque o cara vai fazer fora. É. Ué? Então não casa. Não, casa e separa quando acabar. É. Não, eu acho bárbaro. Eu casei duas vezes, eu casaria mais. Acabou, acabou, né, Chile? Acabou. Ou você só... Você não faz nada com o seu marido? Não, cara. Olha como ela tá bonita hoje, a Chile. Não, porque Eduardo falou que tem que ser só amigo. Eu não acho que eu... Não, não é esse o caso específico, né? Vai além, né? Em caso nenhum. É. Casamento de homem e mulher é sexo. Casamento de homem com homem é sexo. Mulher com mulher é sexo. Casamento. Parceiro. Não é amiguinho, né? Então, mulherada, acabou o sexo, tchau, né? Fazer o quê? Ué? Se o cara não te olha mais, você vai fazer o quê? Isso aí. Não é verdade? Ah, não, Chile. Tira fora. Mais um ouvinte. Alô? Bom dia. Quem fala? Alô? Bom dia. É da Rádio Mundial? Isso. Quem fala? É. Chama o Cláudio. Como você chama? Passa pra outro, querido. Ô, Ingrata. Vai embora, pessoal. Não, casamento sem sexo é igual macarrão sem queijo. Sem molho. Sem queijo. Então, é. É. Vai. Pode ter lá, Pedro? Não. Pedro, não me fala isso. Telefone 31710221. Telefone do ouvinte. Vai, você. Wilson Doná Jr. Falei que é. 12 do 7 de 96. Falei. Sinto que minha vida dá dois passos pra trás toda vez que eu dou um passo pra frente. Tem alguma coisa? Lógico que tem. Tem praga, sim. E tá ruim mesmo e faz o ritual da praga porque você veio pra ter dinheiro. Vamos lá. Alô? Alô, quem fala? Bom dia, Luzineire. Seu nome completo? Luzineire Sampaio dos Santos. Sua data de nascimento? 8 dos 2 de 1984. Sua pergunta? É casamento. É o nome dele? Você é casada? Tô. Ô, filha. O nome dele? Querida, peraí, peraí. Qual é a pergunta? Fala pra mim. Casamento. Sobre o casamento. Tá. Não. A pergunta qual é? Vai continuar casada? Meu marido vai... Isso, isso. Tá. Nome do homem? Nome dele? É Valdemir Gonzaga Souza. A data? 18 dos 10 de 1983. Nossa, eu não acho que tem que separar aqui, não. Por que você quer separar, hein, menina? É que aconteceu várias coisas e eu não... Mentiras. Eu não sei se devo acreditar. Se você vai acreditar... Ah, Márcia, eu te adoro. Uhul! Ó, larga a mão de ser doida e trata de ficar com seu marido que ele é boa gente, tá? Tá bom. Beijo. Pois é, a mulher tem um homem bom desse... Eu vou te falar, a mulherada me pega no pé, cara. Vai. Sheila Dias, 1 do 11 de 77. Estou solteira e não consigo encontrar uma pessoa bacana para me casar. De que ano? 1 do 11 de 77. Repete o nome. Sheila Dias. Sheila Dias. Sheila Dias. Bem baratinho. 9 e 7. 7... Espera aí. 9. 7 e 3. 4 e 8. 4 mil e 7. Deixa eu falar um pouco da borboleta aqui. Isso. Todo dia eu estava no meu quintal, apareceu uma borboleta amarela. O quê? Aí eu falei para a Denise. Denise, vê para mim, borboleta. Vamos lá. Nossa Senhora. Cada inseto, ao entrar em contato conosco, em nossa casa, apresenta um significado espiritual. É a magia da natureza. Em especial, as borboletas nos trazem uma mensagem especial. Ela é o símbolo da transformação, da felicidade, da beleza. Expressa recomeço. É verdade. Recomeço. Você que quer recomeçar a vida, pega uma foto de uma borboleta e põe no pé da cama. Acordou? Olha. Acordou? Olha. É bárbaro isso. Você vai transformar a tua vida. Essas encantadoras criaturas são mais que bonitas em nosso meio e polarizam as flores. São verdadeiras mensagens espirituais, pois podem, sim, nos transmitir recados importantes. Você sabia que os anjos se comunicam frequentemente conosco através da borboleta? Não sabia. Que legal, hein? Quando uma borboleta aparece em nosso meio, poderá ser, sim, um anjo da guarda. Ou um guia espiritual querendo nos enviar um sinal ou mensagem abençoada. Quando pensamos no ciclo da vida de uma borboleta, temos tudo começa com um ovo, nasce como uma largata, em seguida, em seguida, na próxima fase que se torna um casulo, e depois a magnífica borboleta. Tudo isso se explica pela jornada espiritual da nossa alma. Começamos com um ser, aprendemos a funcionar dentro do nosso espaço, casulo, dentro do nosso mundo. A metamorfose da borboleta se compara com nossa própria transformação espiritual pelo caminho existencial. Começamos como lagartos se rastejando ao longo da vida, buscando um significado mais profundo para essa existência. Ao longo da estrada, meditamos, refletimos, oramos, estudamos, entramos em contato com a sabedoria plena da vida. E voltamos o foco para dentro de nós, da nossa essência. Em algum momento estaremos prontos para voarmos mais alto. As borboletas possuem vidas curtas, sendo que a maioria vive por apenas uma semana, sabia gente? Ou duas semanas, enquanto algumas espécies poderá durar seis meses. Em relação à vida humana, nós também passamos por aqui rapidamente. Pois é, dez anos aqui é uma hora lá, tá? Já estou logo avisando. Em relação à vida humana, nós também vivemos muito rapidamente. Pela doutrina espírita, a borboleta é o símbolo da reencarnação. A reencarnação é considerada evolução do ser, o regresso à vida em outro corpo, ou seja, a transformação da lagarta em borboleta é o símbolo perfeito da crença espírita. Em resumo, a borboleta expressa a liberação de ciclos, símbolo da transformação, hora da libertação. Vambora! Significado de borboleta, cor? Borboleta colorida, sempre, traz muita alegria. Amarela, alegria. Dinheiro, por isso que eu vi amarela. Representa? Tinha duas. Pararam em cima de mim. Renovação também. Borboleta preta, significa que ela está lhe protegendo de energia eletromagnética negativa que você mesmo criou, atraiu. Não é entre aquelas coisas pretas? É ótimo. Borboleta marrom, cuida mais dos outros. Borboleta marrom, cuide mais de si. Acorde para a vida, chapéu. Borboleta alaranjada, cuide mais dos outros. Cuide do seu relacionamento amoroso, que está uma porcaria. Borboleta vermelha, cuide de sua força interna, pois seu espaço será conquistado. Borboleta azul, linda, hein? Simboliza esperança. Onde está sua esperança? Acabou? Borboleta verde, a família estará em alta, a família estará feliz. Borboleta branca, luz espiritual, serenidade e pureza. Gostaram? Nossa! Lindo, né? Vai estar no meu site, tá? Denise, bota no meu site, que isso aqui está maravilhoso. Pois é, que borboleta você viu aí, ô? Ei, Chilão! Você viu a borboleta verde, amarela, azul? Nada, né? Então, que borboleta vai pousar em você esse final de semana? Vou prestar atenção. Quando você estiver num parque. É tão bonito, né? Borboleta é tão livre, né? Quer dizer, todos os animais têm tempo de validade. Por que a gente não entende isso? Por que você, querido ouvinte, não entende que você, seres humanos, 72, 82, no máximo, tchau, acabou. Vai morrer igual a borboleta. O que que tem? Você está velha que nem eu, 65? O que que falta para nós? Não vem falar que nós estamos novas, porque nós não estamos. O que que falta? Eu agora tenho que aprender a morrer feliz. Bom, eu vivi feliz, agora vou morrer triste? Isso que é triste, morrer triste e acabado. Como tem muita gente, né? As pessoas são todas totalmente no final da vida, sem esperança, né? Telefone Maracobinho, Chilão. 3230-2590, WhatsApp 940-66-0411. O pessoal aqui está perguntando, Marcia, se tem promoção nas Balas Fáfias. Tem, gente. Liga na central, que as Balas Fáfias têm promoção também. Hoje é aqui. Olha, mostra aí. É o pacotão que a linda comprou. Olha que espetáculo. Nas minhas bomboneras em casa só tem Balas Fáfias. Bronquite, ronquidão, balas. Bronquite, sinusite, asma, Balas Fáfias. Isso aqui é vendido já que ela trouxe para uma cliente. Vamos atender o vinte, Eduardo. Vamos lá, alô. Hoje é festa. Bom dia. Uhul. Ai, que felicidade. Não acredito que eu estou falando com você. Quem fala? Ai, é Márcia também. Opa, tem o nome completo? Um beijo para você e um beijo muito grande para ela. Acompanha a Márcia. Obrigado. Ah, eu te adoro. Obrigada, Márcia. Meu nome é Márcia Faria Lago. A data de nascimento é 20 de 8 de 1976. Sua pergunta? Sobre meu trabalho. Você está trabalhando? Eu estou trabalhando, estou trabalhando, tenho meu laboratório, eu quero saber sobre o meu trabalho. Eu acredito que eu estou bem, eu quero saber se... É um laboratório de vacina? É um laboratório de vacina, filha? Não, não, eu te apareço. Olha, desesperado, eu preciso tomar uma vacina febre amarela e não estou conseguindo para viajar. Olha, você, Marcinha, é inteligentésima, você pode ter todos os defeitos do mundo, mas você é justa, filha de São Pedro e de Nossa Senhora Aparecida, vai ficar rica, rica, rica. O teu laboratório vai de bem para melhor, você está no ano 3, um ano de dinheiro e mudanças radicais a partir de maio. Beijo. Vai embora, Chico. Ah, que bom. Bom dia, Márcia. Minha filha não tem jeito de dormir no quarto dela, sempre tenho que deitar com ela. Isso não é normal. Talita Vargas, 25 do 4 de 2008. Não é nada espiritual, né? Faz para ela o banhinho. Compre o shampoo de boldo no meu site, lavou a cabeça com o shampoo de boldo, que é o banho de Jesus, essa criança vai melhorar, melhorar e dormir. Vamos lá, Eduardo. Vamos lá. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, quem fala? Simone. O teu nome completo? Simone Santos Moura. Tá, sua data de nascimento? 31 de 10 de 7 de 2. Sua pergunta? Se vou me casar ainda e ter filho. Você tá solteira? Sim. Infelizmente, eu não vejo casamento mais. Vocês dois vão falando um pouquinho que eu já volto já já. Vai. Tá bom. Vamos lá. Vamos falar. Vamos lá. Alô? Olha, hoje é dia de Júpiter, quinta-feira. Dia de Júpiter. Vocês entram no nosso site www.márciafernandes.com.br Vejam, aproveitem o ritual de São Sebastião, como a Márcia já falou, das velas. Tem umas velas muito bonitas. E também, no nosso site, é completa todas as promoções. Inclusive, todos esses pedidos. Eu sou um depoimento daqui da Shirley também, porque eu tomo aloe vera. Eu tô me sentindo muito bem, gente. E é muito bom. Fale você um pouquinho mais, Shirley. É, muita gente vê, Eduardo. Usa o aloe vera, usa o manacubi, usa as balas fáfias. E quem usa, sempre recomenda, viu? A gente fica muito feliz de saber quando alguém usa e dá o seu depoimento, né, Eduardo? Eduardo, fala que teve um bom resultado, indica pra um amigo, pra um parente. É realmente muito legal. É por isso que a central tá lá, aguardando a sua ligação. 0, operadora 11, 3230 2590. WhatsApp 9, 4066 0411. E hoje a Márcia está fazendo as consultas presencial no Hotel Mercury Paulista, na rua São Carlos do Pinhal 87. Quem está aqui na cidade de São Paulo é a 100 metros do metrô Brigadeiro. Hoje a cidade também é confusa, né? De metrô tem uns... Mas aí, independente disso, vocês estiverem próximos, pra comprar todos os produtos que estão em promoção lá. Tá tudo com desconto, né, Eduardo? Tem livro, tem sabonete, tem spray. O que você precisar? Tem as plantas, Eduardo? As plantas hoje já acabaram, Shirley. Já acabou? É, exatamente. Por isso nós nem falamos hoje também das plantas. Por isso nós estamos dando o nosso site. Novamente, www.márciafernandes.com.br Pra você fazer as consultas por e-mail e aproveitar as promoções. Ok? Promoções do que, Eduardo? Do seu site. Do seu site? Eu já fiz também, falei que você está hoje no Mercury Paulista. Aê! Vamos lá. A gente está no mês de janeiro, né? Bora, malvinte da rádio. Alô, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo, quem fala? Edson Pielekowski dos Santos. Sua data de nascimento? Vinte de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três. Pode fazer a sua pergunta. Bom dia, Márcia. Opa! Estou seu fó. Eu vivo falando pra mim mesmo. Para de ser doido! Para de ser doido, cara! Ô, meu chapa! Ah, Márcia, por favor. Finalmente. Eu gostaria de saber do amor da minha vida, Márcia. O que é que eu faço? Como é que é? Estar sozinho? Como é que é o negócio? Estou sozinho há anos e anos. Você é novo. Anos e anos sozinho. Filho de Jesus. Rezar dez Pai Nosso por dia. Vou te falar. Esse ano ainda está difícil. De novembro para frente. Ano que vem você vai ter um grande amor. Beijo. Bora, Shirley. Shirley? Ariely Bortoleto de Lima. Ah, já foi. Daiane Barcelos. Trinta e um do doze de noventa e dois. Gostaria de saber se minha vida profissional vai dar certo esse ano. Bem bom. Telefone da rádio, Eduardo. Vamos lá. Três um sete um zero dois dois um. Alô? Rádio. Alô? Quem fala? Alô? Você quer? Ah, estão perguntando do sabonete de ouro para lavar o bumbum. No chakra básico que é o bumbum é que a gente tem que ter equilíbrio para ter dinheiro. Você toma banho e lava o bumbum com o sabonete de ouro que está no meu site. Sensacional. E não é caro. Ele tem ouro mesmo. Vai lá, Eduardo. Alô? Oi. Quem fala? É Flávia. Teu nome completo? É Flávia Falco. Pode falar. Lago Rivas, com V de Vitória. Sua data de nascimento? 15,480. Tua pergunta? É sobre o meu trabalho. Eu queria saber se... O que você faz? Eu trabalho com vendas e eu queria saber se esse ano eu vou me... Você é representante comercial? Não, não. Eu dou suporte para o pessoal de vendas de uma grande empresa. É. Esse ano vai ser bem bom. E a partir de junho uma coisa melhor para você. Talvez você ganhe algum dinheiro. Essa, alguma coisa assim. Bora? Eliane Marques Batista dos Santos. 8 do 7 de 80. Quer saber quando vai aparecer um amor verdadeiro? Um ano e meio. Um ano. A partir de... Esse negócio de falar que eu dou a data certa, eu nunca dou. Não. É a partir. A partir. Ela vai casar. Não vai ser solteirona. Acabou? Acabou. Entra no meu e-mail. O pessoal aproveita que está só 150 reais. É de 240. Faz a pergunta. Vou casar? Não vou casar? Vou comprar casa? Vou comprar casa? Esse apartamento meu tem encosto? Não tem encosto? Blá, blá, blá. Bom. www.marsafernandes.com.br Consulta por e-mail. Pega lá o sabonete de ouro. Pega lá o shampoo de boldo para você lavar a cabeça. Tirar a minhoca da cabeça para dormir melhor. Tem o spray de goiaba para insônia. Você enfia debaixo da cama duas horas antes. Tem um monte de coisinha. Vai lá. E se inscreva no meu newsletter e, por favor, no meu YouTube. A gente é www.marsafernandes.com.br E o telefone do meu personal trainer, 97... 97348-4007. Beijo! 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 Beijo!